Olá galerinha do YouTube, voltando com mais um jogo da turma da Patrulha Canina, gente, vamos antes de tudo de começar mais um vídeo de joguinho da Patrulha Canina, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sino. Olha gente, esse joguinho vai ser a primeira vez que eu vou jogar, então eu não sei muito bem, tá? Vamos ver como que vai funcionar esse jogo, e eu vou explicando pra vocês. Antes disso tudo, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sino pra ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Pronto, já dei play no jogo, vamos ver, primeiro estamos na torre, tem a instrução da torre, eu já vou passar ela. Está carregando o jogo, vamos esperar um pouquinho, que já vai começar mais um jogo do nosso canal. Gente, a nossa playlist da Patrulha Canina está cheia de vídeos novos pra vocês, tem vários vídeos de todos os personagens. Também tem da Galinha Pintadinha, Peppa Pig, agora eu vou fazer a playlist para os Transformers dos Vingadores. Vamos ver gente, vamos ver gente, vamos ver gente, vamos ver gente, vamos ver gente. Vamos ver gente, vamos ver gente, vamos ver gente. Awesome, click on Marshall to spray the water and cool the corn over the number one. Great, click this button to go back to zero and try again. Molhar os milhos, vamos ver. Alright, now let's get out there and save the corn roast. Ready for a rough, rough corn roast rescue. Pump the water so I can spray the corn over the number two. The number on the pump needs to match the number under the piles of corn. Help me reach the number two. Awesome. Gente, parece que é o seguinte o jogo, temos que usar a bombinha para bombear o forte conforme o número de cima. Então mais você bombeia, mais forte o Marshall joga água. Aqui precisa de três bombeadas. Então vamos aumentar aqui. Pronto. Agora vamos bombear. Opa gente, acho que eu fiz muito. Uma, duas, três. Três bombeadas. Nós fizemos o Marshall e ele apaga. Isso mesmo gente. Agora precisamos de oito. 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 Oito aqui na bombinha e clica no Marshall. Isso mesmo. Apagamos mais um. Agora nove bombeada e aperta no Marshall. Isso mesmo. Apagamos o segundo. Então agora é dez. Bombeada na bombinha e a água na pia. Gente, se você tiver gostado do Marshall, se inscreve, deixe seu like e ativa o sino. Agora é o Chase. Vamos ver qual vai ser o jogo do Chase. O primeiro foi do Marshall, o bombeiro. Agora é o Chase, o cão policial. Gente, esse jogo vai demorar um pouquinho mais de quatro minutos. Então assista até o final que é muito importante pra gente. E se possível, comente aqui embaixo de qual vídeo você gostou mais no canal. Aí assim podemos trazer pra vocês os melhores conteúdos de todos os desenhos animados para todos vocês. Vamos lá. Vamos usar a tecla de direção do teclado ou do celular pra jogar com Marshall. Temos que pegar. Todos os biscoitinhos, gente. Cuidado pra não ser puxado pela janela que balanga o vento. Esse jogo parece muito divertido, gente. Se você estiver gostando e quiser saber mais, Vou deixar o link deles pra vocês aqui na descrição. Aí vocês podem jogar também. O jogo se encontra no site Jogos 360. Olha, gente, estou com o décimo biscoitinho de cachorro. O Marshall tá indo muito rápido. Como eu disse, gente, esse jogo vai demorar um pouquinho além do limite. E espero que vocês assistam até o final pra não perder toda a diversão. Estão pegando nosso décimo quarto biscoitinho. Gente, aproveite a visita e conheça nossas playlists. E também os vídeos da nossa amiguinha Eduarda Bogarim. Tem vários vídeos pra vocês, gente. Tem vídeos de trollagem, aniversário das princesas, aniversário da galinha pintadinha. E muito mais. Não se esqueça. Não se esqueça. E assistir. Chase está no caso. Todos os vídeos do canal pra ficar por dentro. Isso mesmo, gente. Passamos a missão do Chase. Agora, vamos deixar para o próximo vídeo, se tiver continuação, esse joguinho. Pra não ficar muito pesado e muito demorado pra vocês. Então, se vocês gostaram, se inscreve. Deixe o seu like e ative-se. E até a próxima. Eeeeee...